Obrigado, Pedro. E a gente continua movimentando a nossa reportagem agora ao vivo da nossa redação. O Júlio César nos atualiza com relação à greve dos servidores públicos municipais de Cristiúma. Assembleia hoje pela manhã. Quais são os desdobramentos? Diz, fim de greve. Diz pra gente. Júlio, bom dia. Exatamente, João Paulo Mestre. Um bom dia a você e a todos que estão acompanhando o nosso Balanço Geral Cristiúma. O principal desdobramento ficou definido, então, o fim da greve dos servidores de Cristiúma, especialmente por conta da liminar que a Prefeitura acabou conseguindo na Justiça. O que falava essa liminar? Que os servidores que quisessem permanecer em greve, eles não poderiam se aproximar a 100 metros do pátio de máquinas, de postos de saúde e até das escolas do município, sob pena de multa de 30 mil reais por ato. Por conta disso, então, alguns servidores até chegaram para continuar essa greve, ficaram sabendo dessa situação. Além disso, a Prefeitura informou que iria descontar dos servidores que permanecessem em greve. Por conta disso, foi convocado, então, uma assembleia e nessa assembleia, nessa reunião, ficou definida, então, pela paralisação total dessa greve. Não há mais greve dos servidores em Cristiúma. Vale lembrar que tivemos duas votações, né? Uma primeira na Câmara de Vereadores foi recusado o projeto do Executivo. Na segunda oportunidade, aí sim, foi aprovado. Mesmo assim, muita reclamação por parte dos servidores, mas nesse momento, então, greve encerrado. O que vai ser feito é que os servidores vão fazer aí uma comissão para definir os próximos passos e, claro, que continuamos acompanhando. Volto com você, João. Obrigado, Júlio, trazendo as informações ao vivo aqui direto da nossa redação no Balanço Geral. A circulação da nossa reportagem continua para te manter atualizado. A circulação da nossa redação no Balanço Geral.